Olha, esse vídeo é um vídeo rápido, que foi sugerido pela Mariângela, minha esposa, para que, ela é estudante de medicina, e o objetivo é um vídeo rápido e didático para que a gente, de uma vez por todas, corte, de uma vez por todas, corte esta ideia da Covid como uma doença natural, porque enquanto nós pensarmos a Covid como uma doença natural, nós vamos continuar com ela, porque nós vamos acreditar que ela é um problema dos médicos, da clínica, ela é um problema de remédio e ela é um problema de vacina, mas ela não é algo natural. A Covid, ela é uma sindemia, e em termos filosóficos, ela é uma ação biopolítica. O que que são essas duas coisas? Eu vou ler para vocês, aqui, está aqui no meu computador, o conceito que os cientistas falam a respeito de sindemia, é uma pandemia, é um tipo de pandemia, mas como é que ela é? Olha só, prestem bem atenção, a sindemia, então, isso que está tendo aí, é para ser chamado de sindemia e não de pandemia. Sindemia é o conjunto de problemas de saúde interligados, envolvendo duas ou mais complicações, que se interagem de maneira sinérgica e contribuem para a carga excessiva de doenças de uma população. Então, veja, são problemas interligados, não são fatores, não é uma coisa que se soma a outra, ou uma coisa que multiplica a outra, não são fatores, são problemas interligados. Você tem que pensar, portanto, em elementos que se associam ao outro e fundem com o outro. É isso que está o problema. E eles atuam sinergicamente. O que que é sinergicamente? Eles atuam potencializando a doença. Se você pensa que a Covid tem fatores naturais e fatores sociais, você não entendeu o conceito de sindemia. Se fossem fatores, você poderia desmembrar e tratar separadamente os fatores. Mas você não pode desmembrar. Porque é uma trama sinérgica. É uma trama que vai formando uma rede de elementos e um vai potencializando o outro. Você põe aqui, ó, você faz a rede, ó, ó, né? Quando você faz assim, a rede vai ficando mais forte, ó. Então você tem que cria uma sinergia, uma rede mais forte. É exatamente isto que é a Covid. Por isso que ela caminha avassuradora pelo mundo. Porque ela vai entrecruzando elementos e vai formando uma trama, uma rede que cria uma sinergia enorme, né? Cria um poder de força enorme que você não consegue mais romper. Se fossem fatores, era fácil. Porque fatores, você põe um do lado do outro. Aí você tira um, tira outro, tira outro, tira um, tira outro, tira outro, cai. A doença vai embora. Não são fatores. É uma sinergia. Uma trama, uma trama de elementos que vão ficando cada vez mais fortes por estarem sinergicamente ligados. Tá? Então, essa é a imagem da Covid. Então, o que que tá, o que que faz com que surja esta confluência de elementos que criam esta potência chamada Covid? Um problema ecológico e político. Por isso que ela é um instrumento de biopoder, de biopolítica. Ela é uma política que atinge a vida. Daí, por isso, ela é biopolítica. Ela atinge a vida por inteiro. O tempo todo. Como é que, como que se dá isso? Então, tem duas maneiras de pensar. A maneira errada, que é naturalizar a doença. E a maneira correta, que é entender que a doença é um fruto da política, ou seja, da biopolítica, do poder que atinge a vida, e uma sindemia, uma trama que ganha força pela sua sinergia. Então, vamos lá. Vamos pela maneira errada de pensar. A maneira errada de pensar, né, é você chegar lá e saber, tanto pelo certo quanto pelo errado, que a questão é a relação entre o homem e o morcego em Wuhan, cidade chinesa, uma cidade chinesa que tem esses problemas. Bem, então, morcego encontrou com o homem. Ó, que ótimo. Então, o morcego é um ser natural, né, o homem é um ser natural e cultural, então, uma parte da doença é natural, porque veio do morcego, uma parte é, né, são os fatores sociais dentro do homem, ou associados ao homem. Não. Nada disso. Isto não é, não tem a ver. Porque se fosse assim, tudo seria fácil. Onde estão os morcegos? Estão ali. Onde estão os homens? Estão aqui. Pronto. Tá bom. Separa os homens dos morcegos, dá um fim nesses morcegos, e ele resolveu o problema, não tem mais nada. Não funciona dessa maneira. Ou seja, a questão não é o homem e o morcego. Esta é a questão do cientista no laboratório. Mas a questão da doença não é o cientista no laboratório. O cientista no laboratório está vendo de onde é que veio o RNA chamado, chamado, né, depois que ele está no humano, de doença Covid. O coronavírus. Então, o coronavírus tem a ver com o morcego, mas ele não era doença. Ele não causa nada para o morcego e não causa nada para o homem. Agora, dentro de determinadas condições, ele entra num homem e passa para o outro homem. E ele entrar no homem e ele passar para o outro homem depende da organização da vida política da cidade. Por isso que não há doença, senão a vida política da cidade ser uma vida que está avançando ecologicamente pela floresta. E a floresta não tem mais para onde ir, então ela se integra à cidade. Ela se deteriora como floresta e o homem se deteriora como homem. E quando você vê, a floresta e o homem estão fundidos numa cidade que não é nem floresta, obviamente, mas também não é mais o local do homem. É uma confusão, uma promiscuidade de vida. E a feira de Wuhan, a feira de Wuhan é exatamente esta imagem. Se a gente chega lá, come animal selvagem, deixa o animal selvagem ali morto, o outro vai lá com um pedaço, frita, né? E o morcego na cidade, o homem na cidade, as condições de higiene cada vez piores, duas populações que deveriam estar separadas estão vivendo junto, homens e morcegos, e nenhum mais sabe de quem que é a cidade, se ela é do homem ou do morcego. Eles simplesmente estão fundidos na cidade. Chega uma hora que você nem pode mais tirar o morcego, porque se você tirar o morcego, o morcego provavelmente já se adaptou à cidade, de modo que na ecologia da cidade ele come insetos, que se ele não comer, prejudicam o homem. Então ele já está no seu habitat, ele não é estranho. E se tirar o homem da cidade e deixar só o morcego, muito provavelmente o morcego também não vai gostar. Por quê? Porque o homem traz outras coisas que não só o inseto para o morcego. Inclusive traz a casa, traz a proteção. Então você veja com o quê? Que você tem uma cidade organizada com populações que não eram as suas populações. Essa cidade, esta cidade gera uma coisa chamada COVID, que não é o coronavírus, já é a doença. E como é que é o contágio? O contágio também depende das relações políticas da cidade. Depende do comportamento da cidade. Se a cidade é uma cidade espaçosa, o contágio é menor. Se a cidade é espaçosa, mas ela tem lugares que são estreitos, naqueles lugares estreitos o contato é maior. Se a cidade tem um comportamento de se cuidar com máscara por conta de outras doenças, a população já está educada, então o contato é menor. Se a cidade ainda não tem esse know-how, a população não está educada, então o contato é maior. Se a cidade tem uma prefeitura que pode fazer lockdown, dando dinheiro para ficar em casa, a cidade se protege mais. Se a cidade não tem uma prefeitura voltada para a vida humana, e não dá o dinheiro e força o lockdown sem o dinheiro, a cidade se protege menos. E se a cidade não sabe separar as coisas e entender que no capitalismo há ricos e pobres, ela vai querer tratar os bairros ricos e os bairros pobres com as mesmas medidas. E também aí ela vai errar. E assim sucessivamente, você viu como é que é? Viu? Não são fatores. Um enrosca no outro e potencializa uma rede. E quando isso está, então, potencializado sinergicamente, todos esses elementos, aí você tem o quê? Você tem o avanço da rede. A rede vai crescendo, vai ficando mais forte, crescendo, 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 e ela vai abocanhando outras cidades parecidas com esta, ou em condições até mais propícias. Até esta doença chegar na concepção dos governantes. Porque há governantes que vão encarar a doença com raiva. E há governantes que vão encarar a doença como uma oportunidade. Então, aqueles governantes que encararem com raiva vão tentar arrebentar a rede. Aqueles governantes que tratarem com simpatia vão tentar fazer com que a rede abocanhe toda a sociedade. Você pode dizer para mim, bom, mas essa parte eu já não entendi. Porque há um governante que faça isso? Que queira que a rede, né, chamada Covid, englobe toda a cidade? A gente imaginava que não. Mas a gente descobriu que no Brasil há. Por quê? Porque um dos governantes do mundo, o Bolsonaro, ele tem uma concepção de lidar com as coisas a partir de uma teoria errada. Qual teoria? A teoria da imunidade de rebanho. Ele acha que se todo mundo ficar doente, morrem só os fracos, ficam só os fortes, e acabou, e a vida continua. Só que não é assim que ocorre. Não morrem só os fracos, nem só os fortes, morre todo mundo. E, ao final, morre mais gente. E, ao final, morre mais gente. E, ao final, acaba todas as pessoas, e não se atinge a imunidade de rebanho. Na prática, a imunidade de rebanho não é conseguida. Por quê? Porque a imunidade é só com vacina. A imunidade de rebanho é uma imunidade fraca. A infecção vai, para um pouquinho e volta. E a imunidade de rebanho também não é possível. Por quê? Porque o tempo com que a doença vai avançando, faz com que o vírus tenha mutação. Então, ele vai gerando novas cepas. Novas cepas. Novas cepas. De modo que, quando você acha que você está imune a uma cepa, está todo mundo ficando doente já com a outra. Então, a imunidade de rebanho é possível. Do ponto de vista intelectual. E, do ponto de vista ético, ela é um pecado, um erro. Porque um governante que põe qualquer pessoa, mesmo que seja uma só, em risco, por conta de uma teoria, eticamente ele está errado e ele é um assassino. Então, a sindemia é exatamente isto, gente. Ela é exatamente isso. E como ela é uma atividade que nasce dos componentes ecológicos e políticos, ela tem que ser combatida com medidas ecológicas e políticas. E as principais que nós temos hoje são, em conjunto, em conjunto, para formar uma trama tão forte quanto a trama da Covid. Então, você tem que fazer uma rede que segura a outra rede. E esta rede, qual é? É uma rede onde a vacina tem que ser potencializada pelo lockdown. O lockdown tem que ser potencializado pela máscara. A máscara tem que ser potencializada pela vacina. A vacina tem que ser potencializada pelo lockdown, o lockdown pela vacina. E a vacina tem que ser potencializada, e a máscara tem que ser potencializada, e o lockdown tem que ser potencializado pela rapidez da vacina, para não deixar as novas tempas aparecer. E todas essas coisas têm que ser potencializadas pelo dinheiro, para que as pessoas possam ficar em casa, e o lockdown acontecer, para poder acontecer a vacina. Entenderam? Aí você faz uma rede política, porque todas as medidas são políticas. Todas elas, inclusive a vacinação. Na maioria dos lugares, a vacinação começou errada. Começou pelos ricos. Tinha que começar pelos pobres. Eles estão mais aglomerados. Então, aí, aí você entende o quê? Que a pior coisa do mundo foi aquela fase onde todos os médicos, todo mundo começou a falar que não podia politizar a Covid. Quando, na verdade, ela é política, ela é biopolítica, e tudo para fazer com que ela acabasse. Tinha que ser medida política. Tinha que politizar ela ao máximo. Nós, nós tínhamos que potencializá-la ao máximo, mas nós continuamos, até agora, até este momento, achando que é um problema natural. E por isso, a gente não consegue entender a culpa do Bolsonaro. Mas o único culpado da Covid estar entre nós é o Bolsonaro. Porque todas as medidas que nós tínhamos que tomar eram políticas, portanto, deveriam dele. E ele tomou todas erradas. Todas elas favoreceram a Covid. Porque ele é o bolso vírus. Ele comprou a ideia do vírus. Ele se adaptou ao vírus. Ele faz a apologia do vírus. Ele diz para todo mundo isso. Claramente. Todo mundo vai morrer. Um dia. E todo mundo vai pegar essa doença. E uns vão se salvar e outros não. Acabou. É sempre o que ele fala. Então, ele virou um agente do vírus. Ele virou um agente da Covid. Ele virou a doença. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender que as novas cepas vão proliferar. A vacinação está devagar. O povo não está educado para lidar com a doença. O governo não dá o dinheiro. E, portanto, nós podemos ficar cinco, seis, sete anos com isto. Sim. Então, nós temos que reverter esse processo dando um tiro no meio da rede para que ela abra de uma vez. E o elemento que está fazendo com que todos os elos da rede estejam fortalecidos sinergicamente é o próprio Bolsonaro. Ele tem que ser eliminado. O tiro tem que ser na cabeça dele. E o tiro em política se chama impeachment. É isso. Saindo da presidência, todas as ações políticas podem ser tomadas normalmente como nos outros países. E eu garanto para você, gente, em pouquíssimos dias as mortes caem pela metade e a experiência foi feita em três cidades onde deu resultado exatamente como se previa. Araraquara, Ribeirão, São José do Rio Pinto. Em Ribeirão, o prefeito Edinho do PT fez um lockdown e fez todas as outras medidas que eu apontei aqui e fez isso fortalecendo a trama da rede que ia ser jogada contra a outra rede. e ele fortaleceu isso conversando com a cidade, chamando sindicatos, chamando professores, chamando grupos variados da sociedade e explicando para eles como as medidas teriam que ser tomadas. E salvou, salvou Araraquara que estava com uma morte de área altíssima, a população ia ser dizimada simplesmente porque se estava ali com dez cepas diferentes. então nós sabemos resolver o problema mas nós precisamos fazer com que a sinergia da rede que nos ataque afrouxe e para isso é melhor rasgar no ponto certo da rede meter uma bala ali naquele ponto certo ou então rasgar naquele ponto certo e o ponto é o Bolsonaro é o corpo do Bolsonaro o corpo do Bolsonaro tem que ser tirado da rede e o elemento não é a facada do Adélio é o impeachment é um elemento político nem o Adélio aprendesse a fazer o serviço direito não é isso é o impeachment porque o Bolsonaro não está funcionando com o seu abdômen está funcionando com o corpo todo dele então tem que tirar o corpo dele para fora do país o corpo dele não pode mais pertencer a essa sinergia chamada Covid tem que se atirar e o impeachment tira tira o corpo do presidente de dentro do Planalto e destitui todo o poder desse corpo manda ele para uma ilha então se vocês prestaram bem atenção vocês vão agora começar a explicar para as pessoas o caráter político da doença ela é inteiramente política e ela só se espalhou politicamente e ela só se resolve politicamente ela não é problema de médico ela não é problema de enfermeiro ela não é problema de hospital ela não é nem mesmo problema de se aplicar vacina somente ela é uma biopolítica é uma política que atinge o bio a vida ela pega toda a vida para que a gente pare de morrer e pior não é só morrer tem a morte e tem uma situação dolorida o que qual um terço das pessoas que não morrem e passam pela Covid como o Bolsonaro vangloria que pode ocorrer ficam com sequelas cegueira está aparecendo incapacidade de trabalho cérebro danificado está aparecendo direto de pessoas que não conseguem concentrar mais você quer ficar assim você quer ficar desse jeito você quer morrer ou ficar com sequela então fica lá aplaudindo o Bolsonaro agora se você participar do impeachment se você fizer vídeos para este canal mandar aqui se você mandar carta para os deputados se você entrar nas redes dos deputados e começar a gritar se você identificar quem foi as pessoas que fizeram os pedidos de impeachment e escrever para eles para eles forçarem no STF que o STF force o pedido deles na Câmara aí nós vamos derrubar o Bolsonaro porque esse movimento vai estar sendo feito junto com a CPI e nós vamos nos salvar caso contrário nós não vamos nos salvar nós vamos perder os nossos entes queridos e o que sobrar de nós vai ser tão insensível que não vai poder ser chamado mais de Brasil é isso daqui a pouco a gente volta fora Bolsonaro e leve com você o 0-1 o 0-2 o 0-3 o 0-4 impeachment já vai começar a encher o saco daí vou ter que ser na parada com bosta desse impeachment impeachment do Bolsonaro agora ou não teremos mais país estamos cansados dos irmãos metralhas bananinha rachadinha e carluxinha vamos tirar você da presidência seu desgraçado fora bozo bozo vírus nós não queremos anomia social destruição da república sindemia infodemia nós queremos impeachment já eu quero eu quero botar o bozo na flor cagrida fora de você eu quero é botar o bozo na flor cagrida eu quero viver eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero